Música Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de conhão, vem curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de conhão, vem curtir o verão Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Obrigado.